Olá, eu sou o João. Olá, eu sou a Jéssica. Nós somos do blog Meio Cheio. Como falámos nos vídeos anteriores, o vídeo de hoje é como habituámos os nossos gatos na autocaravana. Qual é que foi o processo que usámos para habituá-los da melhor forma? Normalmente acha-se que os gatos não são muito adaptáveis e que os gatos atrofiam muito quando têm uma coisa nova na vida deles que realmente eles estranham inicialmente mas acredita em nós os gatos são adaptáveis às situações. Bem melhor do que aquilo que qualquer pessoa pode achar. Achávamos que ia ser bem mais difícil. Não sei se por termos tido o cuidado que tivemos a habituá-los tenha sido mais fácil se não, mas a verdade é que eles se habituaram à autocaravana muito fácil e até nos surpreenderam. É realmente importante ter um processo de habituação para qualquer gato. Qualquer animal até. Sim, e por isso é que se calhar muitos gatos não se habituam facilmente às situações porque os gatos realmente eles se estranham bastante inicialmente e por isso é muito importante ir aos poucos e ir habituando quer seja a pôr-lo dentro de uma caixa de transporte que para eles inicialmente é um bicho de sete cabeças. Principalmente quando só usam para ir para o veterinário associam com uma experiência. Foi o nosso maior erro em relação ao monkey para o monkey a caixa de transporte é um pesadelo ele realmente atrofia quando vai para a caixa de transporte. Já é atrofiante eles irem para um espaço tão pequeno fechado como é a caixa de transporte. Da por cima se eles associarem aquilo só a uma coisa má para eles a uma coisa má ir ao veterinário ainda pior. É importante vocês habituarem-nos primeiro à casa e ter sempre presente para eles irem cheirando a caixa de transporte pode ser tipo uma cama para eles. É importante ter em qualquer das situações ter sempre um processo de habituação para eles não ser um choque quando lhes são apresentadas alguma coisa nova Sim, porque é verdade que eles gostam muito do espaço deles e que demoram algum tempo a habituar-se ao espaço e a sentirem-se em casa. E nós confirmámos isso quando mudávamos de casa em casa mas aqui na autocarabana até foi um processo bem mais simples Sim, foi bem mais simples do que... Eles habituaram-se bem mais rápido do que em outro sítio qualquer E então, vamos nos deixar de conversa e vamos... Vamos ao processo Ao processo Ao prático Então, primeiro que tudo comprámos daquelas coleras corporais Que tem que ser, não dá para ser, para gatos não dá para ser aquelas Só de pescoço Porque eles forrem Os nossos fugiram a estas corporais Por isso tenham cuidado com aquilo que compram Sim, principalmente se vão com eles para a rua Sim O primeiro passo foi esse Foi habituá-los a usar essa colera Porque eles estudam o que é coisas no corpo Se não tiverem habituais eles estranham muito e atrofiam muito Nós inicialmente apresentámos-lhe as coleras Sem pôr Depois fomos aos poucos pondo a colera Punhamos e tirávamos logo Ou punhamos e deixávamos um minuto E sempre que tirávamos Enquanto eles tinham dava-me recompensa Snacks Tipo snacks como recompensa Enquanto tirávamos também Não era preciso essa volta toda Hum 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 Dei a Danilo a pedir para tirar Foi Então Dando-lhe sempre incentivos positivos para eles Vem aqui Pepinho Para eles verem Associarem a colera a uma coisa boa Está na hora de tirar para eles verem que isto não é um monstro de sete cabeças E agora eles brincam com isto Brincam ou querem destruir Querem destruir isso Agora Vamos ver Estão a ver a diferença Não, senta Senta Dini, senta 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 Lindo Senta Senta Mãe aqui Mãe aqui Senta 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 Mãe aqui, senta Depois fomos achando cada vez mais tempo Sim, fomos aumentando os tempos com a colera Até eles andarem normalmente Porque eles no início Eles não conseguiam andar muito Eles atrofiam um bocado O Dini ainda hoje Não anda ainda 100% Mas o Mãe aqui habitou-se mais facilmente Pois é isso Pois há que ter em conta Se vocês têm mais que um gato Há que ter em conta Que as reações dos gatos Como das pessoas São diferentes a cada situação Por isso Cada um tem os seus tempos Cada um tem a sua personalidade Exatamente É sempre importante adaptar a cada gato Ponto de situação na nossa missão De habituar os nossos gatos com a colera peitoral O Mãe aqui já está de boa Pronto e é isto ao quinto dia O Mãe aqui já está na boa E o Dini ainda há caminho Isto foi com os nossos gatos Provavelmente o processo com outros gatos pode ser diferente Sim, exatamente Mas acho que o mais importante é sempre ter um processo de adaptação De habitação, sim Depois começámos a usar trelo Tipo passear, entre aspas Porque eles é que nos passeiam a nós Eles vão para onde eles querem Dentro de casa Num sítio onde eles estejam confortáveis Onde eles não se sintam estranho E começámos com a trela Eles inicialmente estranham, como é óbvio Mas começámos aos poucos A fazer pequenos passeios dentro de casa com a trela Depois passámos para um espaço Onde eles não estejam tão habituados Mas que de alguma forma reconheçam Já sentiam um cheiro Ou uma varanda Se vocês não deixam os gatos aí para a varanda Ou a parte fora da casa, da porta Assim, alguma parte Dentro de um prédio, por exemplo A parte das escadas O óleo de entrada Alguma zona Onde os gatos não estejam de imediato familiarizados Mas que reconheçam de alguma forma E depois Passámos um bocado para a rua Mas não Como nós O nosso objetivo foi Agora não é passeá-lo E foi levá-los para a autocaravana Não passeámos muito com eles na rua, né? Antes de ir para a rua com eles Mas com o objetivo de ir para a autocaravana Puseámos a coleira e a trela Tanto para nós nos sentimos mais seguros Porque tínhamos algo que se eles fugissem pode agarrar Como para eles saberem que Quando se mete coleira É para ir para algum lado Depois também quando for para a fase De habituar a passear Já ser mais fácil E é sempre importante Pôr primeiro a trela E a coleira antes de sair de casa Nunca levá-los E depois pôr a coleira lá fora E pronto A trela A coleira Pronto, né? A trela A coleira e a trela Porque convém sempre pôr tudo em casa primeiro Sim, claro Aí eles vão fugir Depois levámos-los para a autocaravana Lá dentro Tirámos lá dentro Quando tudo fechá Tirámos tudo Tirámos a coleira e a trela E deixámos-los cheirar Habituar-se ao espaço Primeiro contacto Para eles conseguirem estar à vontade E cheirar tudo É uma forma deles se sentirem confortáveis Cheirar tudo Depois ao cheirarem Demos uma recompensa Sim, isto é importante Qualquer situação nova Dar sempre uma recompensa Seja com um snack Ou uma festinha Ou com alguma coisa que eles gostem É para eles se sentirem sempre E associarem Aquela coisa nova A uma coisa boa Hoje decidimos trazer O Mank e o Dini Para vir conhecer a autocaravana A primeira experiência deles Está a ser até ok, né? Acho que está ok Pelo menos parece que está todos contentes Não sei se está a ser não Está a ser o normal deles Vai lá, vai lá Assim não O Dini está assim Todo Está o normal deles, né? O Dini a explorar tudo Feito maluco E o Mank A explorar as coisas Estás na calma dele Quando ele faz isto É bom sinal É sinal que está tranquilo No sítio E o Mank está aqui Feito com o piloto Prontinho E desertinho para arrancar, não é Mank? Super Mank? Desertinho para arrancar, não é? Não é para aqui, anda Não está a perceber como é que se passa por aí Isso, pode... Isso, é até o Mankinho Tens a ver Estás em casa? Estás em casa? Vini Onde é que tu vais? Deixa-me ir atrás de ti Acho que a primeira experiência está ok O que é que tu achas? Acho que sim Melhor do que em Lisboa E Porto Melhor do que em qualquer casa que eles tiveram Se calhar isto não é bem a mesma coisa mudar para uma casa, não sei Se calhar também não fizemos aquela cena toda também da caixa Se calhar outro fio aos menos Não fizeram uma viagem E depois não deixámos-los estar muito tempo Para não ser logo tudo uma vez Assim como fizemos com as coleiras E trouxemos-nos de volta para casa Outra vez com o mesmo processo Pôr coleira e trela Continuámos a ir pondo a coleira de vez em quando Depois outro dia Levávamos outra vez um bocadinho mais para a auto-caravana E deixámos um bocado mais tempo Depois de eles se sentirem mais ou menos confortáveis na caravana Demos uma pequena volta com a caravana Enquanto a caravana estava em andamento Eles iam presos com a coleira Sim, porque é importante Para a nossa segurança e para a segurança deles Demos uma pequena volta com a auto-caravana aqui perto Sim, ficámos Tivemos um bocado de tempo com eles Sim, tivemos um bocado de tempo com eles lá Depois voltámos para casa Para eles sentirem mais à vontade Que a auto-caravana anda Sim, para eles sentirem as primeiras coisas O processo Mas sem ir muito longe E sem estar muito tempo Ia voltar para casa para o sítio onde eles conhecem Fomos, eles até corram bem A viagem, pronto O Dini vai sempre a mear Como já era o normal deles Então já era em outras viagens Vocês podem ver aqui Mas depois quando parámos no sítio E estivemos lá ainda um bom bocado Eles portaram-se bem Portaram-se, começaram logo a... Acho que até dormiram a cesta logo Sim, já estavam mais tranquilos dentro da auto-caravana Porque embora aquilo ande de um lado para o outro O espaço para eles é sempre o mesmo Exato E os cheiros são sempre os mesmos Hoje viemos fazer a primeira viagem de carro com eles Foi cerca de 15 minutos a andar de carro Foi um bocado difícil Eles atrofiaram um bocado no início Mas depois foram-se habituando e ficaram mais calmos E estamos para ir a 10 minutos parados E o Dini já encontrou o lugar dele para dormir Depois, o passo seguinte Ainda aqui perto, aqui ao pé de casa Fomos dormir uma noite com eles para lá Para ver como é que eles reagiam Não foi a melhor reação Quer dizer, não foi a melhor experiência para nós Porque eles passaram a noite inteira a cheirar tudo E não conseguimos dormir muito Mas já tinham cheirado tudo antes Exato Mas pronto, é importante Para nós não foi muito bom Mas para eles foi tranquilo Passaram a noite toda a cheirar E a conhecer cada canto E o passo seguinte foi seguir a viagem Acho que como nós tivemos este processo todo com eles antes Depois, durante a viagem em si Eles foram muito mais tranquilos Habituaram-se muito mais rápido Ou se calhar mais rápido que nós até É importante criar espaços para eles se sentirem confortáveis Para se poderem deitar Com cobertores que eles gostem Levar os brinquedos que eles conhecem Exato E basicamente foi este o nosso processo O nosso processo, exatamente E para nós correu bem Para outros gatos não sabemos Mas com os nossos deu resultado Eles habituaram-se muito mais rápido Muito mais facilmente No início da viagem Jéssica também ia lá atrás com eles Sim, pois é Eu fiz de táxi muitas vezes Para ela ir lá Mas agora já nem é preciso Agora já vai à frente Eles já vão lá atrás tranquilos Sim, nós também depois tivemos ainda um processo de habituação para ver qual é que era o melhor sítio para eles estarem durante a viagem E agora é tranquilo Cada viagem Às vezes esquecemos Já nem meia, depois no início meia constantemente na viagem e agora já não meia Agora a maior parte das viagens Nós nem sequer sentimos Às vezes esquecemos Que eles vão lá atrás Porque eles vão tão calmos E já fizemos viagens bem longas E eles foram sempre tranquilos E eles foram sempre tranquilos E é isto Espero que tenha sido útil de alguma forma para alguém Nem que seja para levar os gatos para o veterinário É importante terem um processo de habituação para a caixa transportadora Por isso espero que tenha sido útil Não se esqueçam de subscrever Se foi útil comentem em baixo Ou se tiverem mais alguma questão Comentem que nós gostamos sempre de saber O vosso feedback O vosso feedback Espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal Para acompanhar os outros vídeos que ainda vêm aí Tchau, até amanhã Até amanhã